Recado do telespectador, DDD 3399111443, enche o telão ali ó. Boa tarde amigo Nico, é o Celinho de Teflotone, Bela Vista. Fala Celinho, estou assistindo o jornal, bom demais. Um abraço para o primo Maurício Amorim, do bairro Matinha, ligado todos os dias. Meu filhote Bernardo e minha esposa Vanessa no Raimundo Robira estão ligados também. Grande abraço, não, grande amigo Vieira da Polícia Militar, de olho no balanço geral. Um abraço Nico, quando vier aqui em Teflotone, avisa que vamos nos encontrar. Aí sim, aí Fantone, anota aí o contato do Celinho, próxima. Boa tarde Nico, já encontrei dinheiro, joias, cachorros, lógico que devolvi. E não aceito recompensa de jeito nenhum, é nossa obrigação devolver, já que não é da gente. É o Dinho, Dinho, metaleiro, alô Dinho, tamo junto lá da Iro dos Araújos. Boa Dinho, é, é o que eu falei aqui. A regra geral é honestidade, né? É o desonesto, é a exceção. É, próxima. Aí ó, boa tarde Nico Medes, me chamo Daniel, foi um prazer correr ontem à Rusca e te encontrar lá. Quando eu estou aqui. Aí a prova que eu corri, Lamonier. Valeu Daniel, ele não acreditou que eu tava correndo não, Daniel. Próxima. Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia? Sou a Luciana de Telflotone. Manda um abraço pro meu neto Alexandre, que fez três aninhos ontem. Gosto muito do seu programa, ele aí ó. Alexandre, três aninhos. Daqui um dia, três anos do Henrique também, rapaz. Fevereiro, é. Ele tá falando, tem três anos. Próxima. Boa tarde Nico, ótima semana pra você e seus telespectadores. Tô ligadinho no BG. Pena que as férias tá acabando. Um abraço. Eni Silva de Santa Rita. É Eni, você tá que nem o Jonathan, as férias do Jonathan também acabou, né? Eu vi o Jonathan aí hoje. O Jonathan? Tava aí hoje. Alô Jonathan. Aí ó, essa também tá terminando as férias. Próxima. Olá Nico, boa tarde. Meu bebê Igor está fazendo 25 anos. Bebê? Olá Nico, boa tarde. Meu bebê Igor está fazendo 25 anos. Bebê? Gostaria que você cantasse os parabéns, pois todos nós somos seus fãs. Você é o melhor. Diz meu filho que eu amo. Eu amo demais. Ô bebê. Sua mamãe te ama, viu bebezão. Aí ó. Essa é a avó dele. Nenenzinha. A avó dele é neném também? Que conversa é essa? Ele é bebê, a avó dele é nenenzinha. E a mãe dele é babona. Pô, 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 pô. Que conversa é essa? Deus abençoe você e sua família. Somos GV Baixo São Paulo. Eloísa, um beijo para você e para o seu bebê. E para a nenenzinha, a avó dele. Aí ó. Tem mais. Próxima. Oi Nico, tudo bem? Tudo jóia. Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã e Patinga. Hoje eu quero homenagear a minha netinha Laís, que ontem, domingo, completou 5 anos. Aí ó. Manda um parabéns para ela, seu jornal é o melhor. Parabéns para você e toda a equipe. Sebastião, um beijo para a Laís. Mais 5 aninhos. Aí sim, Laís. Próxima. Boa tarde, Nico. Que a segunda seja abençoada por vocês. Abraço e um beijão para a minha amada. É o Nivaldo. Mandando um beijo para a amada dele aí, que ele não falou o nome dessa vez não. Só falou te amo, meu amor. Esse Nivaldo não é brinquedo não, né? Vamos bebendo. Oi, boa tarde, Nico. Estamos fazendo aquele descanso após o almoço, assistindo o melhor jornal da hora do almoço. A Irmã Dida manda um abraço a todos, a sua equipe, que anota mil. Cezamar Costa, do bairro São Paulo. Cezamar, um beijo no seu coração. Um beijo para a Dida também. Que foto bonita para a família toda ali. E esse homem, que homem. A próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Jander, de Santana do Paraíso. Eu e minha filha Júlia Vitória. Não perdemos nenhum programa. Vocês são nota mil. O Jander, a Júlia Vitória e a Júlia Taranão. Olha como é que nós estamos com a cara feia. Ô, Gisele. Ei, Gisele. Eles castigaram nós nessa foto aqui, hein? Olha lá. Nós estávamos falando mulher assassinada durante a madrugada. Como é que vai rir? Olha como é que nós dois estamos feios lá na foto. Ei, Gisele. Olha que tranqueira que nós viramos ali. Misericórdia. Tira outra foto aí, Jander. Na hora que aparecer o Gisele. Gente mais bonitinha, hein?